O presidente Jair Bolsonaro recebeu alta ontem pela manhã. Foram quatro dias de internação por causa de uma obstrução intestinal. E na saída, ele conversou com os jornalistas. Entre outros assuntos, o presidente defendeu o ex-ministro da Saúde, o general Eduardo Pazuello, que participou de uma reunião com um grupo onde supostamente se negociava a compra superfaturada da Coronavac, fabricada pelo Instituto Butantan. Jair Bolsonaro também falou sobre a proxalutamida, um medicamento ainda sem eficácia comprovada no combate ao coronavírus. Disse que o medicamento ainda precisa de estudos, mas tem dado resultados positivos em alguns países. E demonstrou indignação com o aumento do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, o chamado Fundo Eleitoral, aprovado durante a votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2022, na última quinta-feira. O montante passou de R$ 2 bilhões para R$ 5 bilhões e R$ 300 milhões. Teve a votação da LDO que interessava para o governo. Então, num projeto enorme, alguém botou lá dentro essa casca de banana ou essa jabuticaba. Obrigado aos parlamentares que votaram a LDO, todos eles estão sendo acusados injustamente de ter votado esse fundão. E eu sigo a minha consciência, sigo a economia e a gente vai buscar dar um bom final para isso tudo. Afinal de contas, eu já antecipo R$ 6 bilhões para fundo eleitoral, pelo amor de Deus. Quem perde com isso? Toda a população. E o bom parlamentar não precisa de dinheiro para fazer campanha. Ele é reconhecido no seu estado. O presidente Jair Bolsonaro permaneceu quatro dias internado para tratar um quadro de obstrução intestinal. Segundo a equipe médica, esse é um problema comum em casos como o do presidente. No entanto, alguns cuidados são necessários para evitar que essa situação se repita. Nos próximos dias, ele continuará se alimentando à base de uma dieta pastosa. E só no fim da semana deverá voltar a comer normalmente.